Pois bem, nós começamos o programa de hoje com algo muito sério, com uma história muito séria. Uma moça de 49 anos, jovem, ela resolve fazer aquela cirurgia, sabe, Percy, quando você fica um pouco com gordura acumulada aqui na pálpebra? E ela queria remover essa pele engordurada, essa pele enrugada, perdão, e também que caía em cima da pálpebra dela. Olha como ficou o rosto dela. Vê se tem cabimento. Olha como ficou o rosto, não, só as fotos, por favor. Olha como ficou aquela outra, que era a mais impressionante. A seguinte aí, Edu, olha isso. Parou nessa imagem. Na outra, na outra, para na imagem. Olha como ficou o olho dessa mulher que queria só tirar um pouquinho das rugas em volta dos olhos. O olho dela, os olhos, os dois, ficaram completamente deformados. É um médico de São Paulo. Durante a cirurgia, o doutor Valdemar Assunção percebeu algo errado. Quando ele disse que não aplicaria anestesia, deu um comprimido para ela. Ela teve consequências gravíssimas. Ela não conseguia mais fechar os olhos. A Cristina perdeu a sensibilidade dos olhos, entrou em depressão. Vem para mim, por favor. O médico assume o erro e disse que tinha mal de Parkinson. Ou seja, aquela doença neurológica que a pessoa treme. Como um médico pode operar ainda mais, não é? Em qualquer tipo de cirurgia. Mas uma parte tão sensível do nosso corpo, que é a região dos olhos, com mal de Parkinson. Veja a reportagem exclusiva. A mulher que está aqui na minha frente não vai mostrar o rosto, porque ela está muito constrangida ainda com tudo o que aconteceu. O nome dela é Cristina. A Cristina foi para a sala de cirurgia para tentar resolver um problema. Mas quando você saiu de lá, Cristina, você percebeu que, na verdade, estava com um problema maior ainda. Exatamente. Como é que você classifica essa cirurgia? Eu vejo essa cirurgia hoje, mediante tudo o que eu passei, um sofrimento muito grande. E eu me sinto assim que eu fui mutilada. Essa é a palavra. Mutilada. Mutilada. A Cristina, ela vivia incomodada com alguns detalhes no rosto dela. Ela tinha muito excesso de pele na região dos olhos, aqui em cima nas pálpebras, também embaixo aqui, criava aquelas bolsas. Aí ela pesquisou, pesquisou e resolveu fazer uma cirurgia chamada blefaroplastia. Ela procurou alguns médicos, foi pesquisando, pesquisando, até que encontrou o doutor Valdemar Antônio Fernandes da Assunção. E ele acabou me cativando. Errado, errado. Mas eu confiei, porque ele me tratava assim. Ele era super amável, educado. E eu achei que eu estava no caminho certo, com o profissional certo. No dia marcado, estava tudo certo. Só que quando o médico chegou para fazer esse procedimento no hospital, ele falou que não ia dar anestesia. E ela já começou a estranhar e senti que tinha alguma coisa errada. Assim que ele me deu esse comprimido, eu achei que eu ia ficar meio sedada, que eu ia dormir, enfim, relaxar. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu me lembro perfeitamente. Era um comprimido rosa, só que eu não sei o nome. O procedimento começou normalmente. E aí começou, na verdade, uma sessão de tortura. É assim que a Cristina classifica o que aconteceu com ela. Eu sentia todo o procedimento que ele fez. O sangramento, eu percebia. Eu sentia, eu gritava, eu falava, doutor, pelo amor de Deus, para, doutor, para, doutor, eu não estou aguentando. Não, Cristina, está acabando. Nós já estamos terminando. E não. E ele continuava a cortar e tirar a pele, tirar a pele. E você sentia tudo. E eu senti toda a cirurgia, toda a cirurgia. Foi uma sessão de tortura. Foi uma tortura total. Na medida em que o doutor ia começando a puxar a pele, a fazer o procedimento que estava combinado, ela começava a sentir muita dor. Ela sentia tudo o que estava acontecendo. E ela gritou, ela avisou o médico, pediu para parar o procedimento, porque não estava sendo bom para ela naquele momento. Ela estava sentindo tudo, sentindo as dores dessa cirurgia. E o médico falou, é normal, isso é normal, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu estou quase acabando aqui. E isso durou mais algumas horas. E ela sangrando, estava doendo muito, até que terminou. Assim que ele terminou, ele falou, Cristina, terminou a cirurgia. Aí eu já levantei uma outra assistente. Tinha uma assistente junto com ele. Aí essa assistente me ajudou a levantar, que eu estava com muita dor e sangrava. E pediu para mim sentar numa cadeira. Eu sentei na cadeira e aquele sangue continuava descendo. Aí eu falei, doutor, é normal? Ele falou, é, Cristina, daqui a um pouco esse sangramento para. Só que não era normal? Não era normal. Eu já tinha feito outra cirurgia. E isso nunca, nunca passou pela minha cabeça que seria daquela forma. Só que, mesmo com os pontos da cirurgia, não parava de sangrar, não parava de sangrar. Ele mesmo assim falou, é normal, fica tranquila, vai para casa, coloca umas compressas com água que vai parar o sangue. Bom, os dias foram passando e a coisa só foi piorando. O que ela achou que seria a solução para o problema dela, virou um problema ainda maior. Porque a Cristina começou a perceber que a cirurgia não tinha dado certo. Ela não conseguia fechar o olho, para você ter uma ideia. A movimentação, a sensibilidade que ela tinha no olho antes da cirurgia, ela não tinha mais. Eu fiquei três meses sem conseguir fechar o olho. Três meses? Três meses. E para dormir? Para dormir, eu colocava uma toalha no rosto, para mim descansar um pouco. Para mim descansar, porque dormir uma noite inteira, esse período de três meses, eu não consegui, eu não sei o que é isso. Até que chegou um dia que ela foi conversar com o médico e falou, doutor, não dá mais, está errado. Essa cirurgia teve algum tipo de erro, porque eu não estou tendo mais os movimentos que eu tinha antes. Ele falou, olha, eu vou confessar para você, Cristina, realmente eu errei. Eu não fiz a cirurgia do jeito que tinha que ser, porque eu tenho mal de Parkinson. Aí eu entrei em desespero, porque eu falei, se ele está me falando isso 15 dias após a cirurgia, então realmente eu não estou enganada. Eu vou, a minha situação é muito pior do que eu estou imaginando. E na sequência, ele ainda falou assim, vamos resolver esse problema, eu vou te pagar 7 mil reais, você vai procurar um outro médico, vai resolver, vai tentar consertar o erro que eu fiz aí. Ela achou um absurdo tudo isso, ela não aceitou, claro. E aí, começou mais um capítulo nessa história. Ela foi atrás do hospital, para ver se o hospital tinha como resolver o problema. O hospital onde ela fez a cirurgia, e também não tinha nada para fazer. O hospital disse que não tinha como oferecer para ela um reparo daquela cirurgia, daquele erro que tinha sido cometido pelo doutor Valdemar. Bom, ela entrou na justiça. O segundo passo foi esse, da Cristina. Ela entrou na justiça, ela procurou o Conselho Regional de Medicina e fez uma denúncia. É inadequado que um médico que não seja da especialidade, mesmo que, entre aspas, seja afeto, não realize um procedimento do qual não estudou e não está acostumado. Portanto, no nosso dia a dia aqui, a gente consegue observar muitos médicos gerando problemas para a população, para pacientes, não possuindo conhecimento adequado e realizando esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia, de maneira absolutamente descabida. Bom, depois de tudo isso, o doutor Valdemar sumiu do mapa praticamente, porque ele não retornou mais as ligações da Cristina e os pedidos dela para tentar resolver o erro que ele tinha cometido. O pior vem agora, porque a Cristina, com a situação toda que ela estava, o rosto totalmente deformado, ela não tinha mais vontade de fazer nada. Ela entrou em depressão, não conseguia mais sair de casa e acabou ficando sem emprego. Porque mesmo que ele não fosse fazer a minha cirurgia, ele tinha que me dar um suporte, pelo menos. Bom, a nossa equipe apurou e o endereço do doutor Valdemar é esse que a gente está agora, do outro lado da rua, na verdade. O estranho é que não parece ser uma clínica de cirurgia plástica, a gente vai se aproximar para ver se tem alguém ali para falar com a gente, até para o doutor Valdemar poder se explicar, poder dar a versão dele e falar por que até agora ele não se pronunciou sobre esse erro médico, a situação está na justiça e a paciente quer o retorno dele. Vamos ver se tem alguém aqui. A gente não consegue falar com ele, nós somos da Record. Ele está aposentado, está na casa dele, ele não está nem bem mais aqui. Ele está aposentado. Está. Então está bom, mas aqui funcionava a clínica dele, então não funciona mais. A mulher dele não está aí? A mulher dele também não está. Ele não trabalha mais aqui, funcionava, pelo que eu entendi, funciona aqui a clínica da esposa do doutor Valdemar. O doutor Valdemar se aposentou e a funcionária que atendeu a gente disse que ele não quer falar, que ele não vai se pronunciar sobre esse assunto e sobre esse erro médico cometido por ele. Essa cirurgia que o doutor Valdemar fez aconteceu em 2016. Desde então, a Cristina está lutando na justiça para tentar algum tipo de resposta. Mas até agora, nada. O que ela acabou fazendo nesse meio tempo? Ela procurou outros médicos e passou por alguns reparos para tentar resolver o problema. Até agora, ela já passou por três procedimentos e teve, inclusive, que tirar pele da região da orelha para enxertar da região dos olhos. Mas ainda não conseguiu resolver o problema por completo. O que a Cristina quer agora é uma indenização. Ela está lutando por isso na justiça e quer também que o doutor Valdemar pague pelo erro que ele cometeu. Eu quero poder me olhar no espelho, primeira coisa. E me reconhecer. E eu quero que ele pague por isso também. Eu quero que ele pague, porque eu acredito que se ele fez comigo e isso ficar impune, ele vai fazer com outras pessoas. E não é certo isso. Meu Deus do céu, impressionante. Como pode-se realmente um homem com mal de Parkinson se submete a fazer uma cirurgia? Isso é muito grave. Dá a imagem dela, por favor, que tem muita gente agora do Brasil chegando e ficando chocada, não é? Com essa história que está sendo apresentada em primeira mão aqui pelo programa. O Cremesp diz que uma sindicância está em andamento e até agora não há outras denúncias envolvendo este médico suspeito. A sindicância demora em média de seis meses a dois anos para ser concluída e tramita em sigilo. É uma etapa preliminar para a investigação dos fatos denunciados, coletas de provas, manifestação escrita e, sempre que necessário, audiência com os envolvidos se durante a fase de sindicância forem constatados indícios de infração ética, que consiste no descumprimento de algum artigo do Código de Ética Médica, passa-se à segunda fase, portanto. Bom, a gente vai continuar acompanhando todo esse caso. Percival, se realmente esse médico tiver mal de parto, isso é uma coisa inacreditável. Eu nunca vi uma história dessa, nunca tinha ouvido falar de algo semelhante. Você vê que o Conselho Regional da Medicina vai, através da sindicância, ver se ele cometeu infração ética, ou seja, se ele tinha condições de fazer esse tipo de intervenção, agora, é uma agravante terrível o fato dele sofrer do mal de Parkinson. Ele é totalmente inabilitado, ele não tem condições, ele não tem coordenação motora ou bate, é impossível. Ele foi negligente, foi imperito e foi absolutamente imprudente. Aliás, essas três circunstâncias que podem até levar à cassação do registro dele do Conselho Regional da Medicina. E é uma dificuldade, é um caso muito especial, porque aí, não é uma denúncia de erro médico, de uma morte de paciente num hospital público, onde há diversas variantes no meio do caso de falta de insumos hospitalares, falta de remédio, enfim. Nesse caso, seria, evidentemente, olha isso, vê se tem cabimento. Aí seria justamente, portanto, a inabilidade desse médico durante a cirurgia, se realmente condenado, se tudo for confirmado.